Música Olá, está no ar mais um UFPB Acontece. Neste fim de semana, a Biblioteca Central do Campus 1 da UFPB estará fechada. A mudança no funcionamento ocorre por causa do feriado de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8. A Biblioteca Central do Campus 1 da UFPB informa que nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, encerrará as atividades de atendimento ao público excepcionalmente às 17 horas. Com o feriado prolongado deste fim de semana, as atividades estarão suspensas tanto na sexta-feira quanto no sábado. As portas da Biblioteca Central serão reabertas apenas na segunda-feira, dia 11 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã. Para obter mais informações sobre os horários de funcionamento da Biblioteca Central, entre em contato pelo telefone 3216 7099. Os candidatos selecionados no processo seletivo para ingresso de graduados deverão efetuar o cadastramento obrigatório que acontece na subcoordenação de admissão SCA, no hall da CODESC, no térreo da reitoria Campus 1 da UFPB. O cadastramento está acontecendo hoje e amanhã, no horário das 8h às 12h e de 1h às 5h da tarde. O UFPB Acontece fica por aqui. Até mais!